Hoje, Criador do Universo, pedimos que venha até nós e compartilhe uma comunhão de amor. Sabemos que o seu nome verdadeiro é amor, que temos uma comunhão com você por compartilhar a mesma vibração, a mesma frequência em que você brilha, vibra, porque você é a única coisa que existe no Universo. Hoje, ajude-nos a ser como você, amar a vida, ser a vida, ser amor. Ajude-nos a amar da forma como você ama, sem condições, expectativas, obrigações ou julgamentos. Ajude-nos a amar e a aceitar a nós mesmos sem nenhum julgamento, porque quando nos julgamos, acreditamos em nossa culpa e sentimos necessidade do castigo. Ajude-nos a amar tudo o que você criou incondicionalmente, de modo especial outros seres humanos, principalmente os que vivem perto de nós, nossos parentes e as pessoas que tentamos amar com tanta força, porque quando os rejeitamos, rejeitamos a nós mesmos e quando rejeitamos a nós mesmos, rejeitamos você. Ajude-nos a amar a todos, a outros, da forma como são, sem condições. Ajude-nos a aceitá-los da forma como são, sem julgamento, porque se os julgamos, vamos achar que são culpados e sentiremos a necessidade de castigá-los. Hoje, limpe nossos corações do veneno emocional o que temos. Liberte nossa mente de qualquer julgamento para que possamos viver em completa paz e amor. Hoje é um dia muito especial. Hoje abrimos nossos corações para amar novamente de forma que podemos dizer ao outro, eu amo você, sem medo algum, com sinceridade. Hoje nos oferecemos a você. Venha até nós, use nossas vozes, use nossos olhos, use nossas mãos, use nossos corações para partilhar a nós mesmos numa comunhão de amor com todos. Hoje, Criador, ajude-nos a sermos como você. Obrigado por tudo que recebemos neste dia, especialmente pela liberdade de ser quem realmente somos. Legenda Adriana Zanotto